Música Olá amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito Vicente Cavalho, sempre sob aquela ótica mais propositiva possível, como todo mundo está acostumado. O programa de hoje será diferente, nós fizemos uma reportagem em um ambiente externo cobrindo, fazendo uma cobertura do lançamento da pré-candidatura do Figueiredo, ele que é autor aí de várias ações junto ao Congresso Nacional, inclusive, e também comunitárias aí recolhendo assinaturas em favor da legalização dos jogos, o que inclui também a legalização de cassinos e todos os mais jogos de azar aí espalhados pelo Brasil. O Figueiredo foi empossado como presidente do PHS do município de Guarujá e também como secretário estadual do PHS aqui no estado de São Paulo. O evento teve a presença de várias autoridades, autoridades locais, autoridades partidárias e teve cobertura aí da equipe do programa Assunto Cidade. Nós vamos assistir o vídeo, você vai ver aí algumas entrevistas, Esse evento ocorreu em Vicente de Carvalho no dia 19 de maio, o último agora, e espero que o vídeo seja do agrado e vocês consigam entender aí toda a totalidade do evento. É um evento especial do PHS que a gente apresenta para você agora aqui no Assunto Cidade. O Partido Humanista da Solidariedade de Guarujá realizou no último sábado, dia 19 de maio de 2018, um encontro onde foi empossado o Figueiredo como presidente municipal do PHS de Guarujá. Figueiredo que também assumiu o posto de secretário estadual do PHS. O encontro reuniu várias autoridades locais, regionais, estaduais e também nacionais, com uma forma de lançamento da pré-candidatura de Figueiredo como candidato a deputado federal pelo PHS do estado de São Paulo. A importância é muito grande, né, para a nossa pré-candidatura e principalmente do Figueiredo. Para mudar essa história aqui, nós estamos nesse país. Nasci aqui no Guarujá, estou há 45 anos morando aqui. Primeira vez que eu estou disputando um carro. A nossa bandeira é a mesma, como segurança, educação, emprego. Nos jogos eu sou a favor. Tera muitos empregos. Mas as pessoas agora, eles não querem saber de política, devido a essa tanta sujeirada, tanta corrupção que está havendo no momento. Mas as pessoas honestas deveriam se candidatar. Porque só assim que vai mudar, participar. É isso que tem que acontecer. E eu estou nessa daí. Tanto é que o meu dilema é dignidade não se negocia. Eu já saí candidato a vereador aqui no Guarujá. Mas de campanha, está no sangue. Eu acho que desde os 30 anos, mais ou menos, que eu estou em campanha. Que eu estou, todo ano eu entro. Porque isso é engraçado. Quando você quer entrar, dá vontade de desistir. Mas depois que você entra, não quer mais sair. Eu vejo o evento de hoje com bons olhos. Porque é difícil trazer um novo partido para a cidade. Muitos, às vezes, não querem trazer novas propostas, novas ideias para a cidade. Sempre tem pessoas pegando no pé, falando mal. Mas está aí o Figueiredo, um bom exemplo na política. Um pré-candidato federal muito forte. Com duas causas muito bonitas. A causa animal e a causa do jogo. Hoje o jogo, infelizmente, não rende dinheiro para o cofre público. Porque o jogo hoje está ilegal. Então o dinheiro vai para o ralo. E a causa animal, que é uma causa linda. Então, eu fico feliz de estar participando do projeto Figueiredo. Incluindo o meu projeto social ao projeto dele. Incluindo a educação especial ao lado dele. E a gente tentando trazer novas ideias, novas propostas para o Brasil, para São Paulo, para o Guarujá. E é isso. Acho que a política tem que renovar. A população tem que dar um voto de confiança para pessoas novas. A nossa expectativa é a melhor possível. Porque o PHS é um partido novo. Principalmente na nossa cidade. O Figueiredo está trazendo partido para a cidade. E a expectativa é imensa. Porque eu venho brigando pela educação especial. Eu tenho um projeto chamado Projeto Mente Aberta. Que agora eu levei para o WhatsApp. E a expectativa é essa. Para mim é muito importante. Porque pensamos que temos certeza de que é um dos poucos políticos que estão pensando no desemprego no Brasil. O jogo legalizado no Brasil vai trazer um grande número de empregos para diminuir um pouco o que nós estamos vivendo hoje no país. A política que nós temos não pensa na população. Eles só pensam do lado deles. Entendeu? E hoje eu penso dessa forma. Como já tenho uma pequena experiência política, eu acho que os políticos deveriam pensar um pouco mais no povão. E esquecer um pouquinho deles. Entendeu? Pensar um pouco mais na população. Música Hoje é muito importante. É o pré-lançamento do nosso deputado federal, Figueiredo. E a campanha dele é de imensa importância para o Brasil. Porque retrasa recursos financeiros, não só para o poder público, como traz também emprego. E o que mais nós precisamos hoje é emprego. Um cidadão sem emprego é um cidadão que não tem reconhecimento social. Ele é discriminado dentro da própria família. Ele precisa ser valorizado, precisa ter emprego, precisa reconstruir a vida. Nosso país precisa de reconstrução. Estamos aqui para isso. Nós, mediadores, somos profissionais, auxiliares da justiça, porém não conseguimos a nossa remuneração. Ela está na lei, mas nós não recebemos. Isso me trouxe até a política. Como também a proteção animal. Os cuidadores e protetores, eles precisam ser reconhecidos socialmente pelo trabalho que fazem. Como os mediadores e conciliadores também. Música A proposta dele é uma proposta muito legal, uma proposta que está trazendo a geração de emprego, renda. E abrindo-se muitas portas, a qual eu acredito que vai ser a melhor proposta no momento em que o país é na crise que se encontra. E nós temos uma grande possibilidade de abrir, de ter emprego, de melhorar a vida do cidadão. Tanta gente na rua, deitada aí, sem condição de trabalhar, porque não tem emprego. Então eu acredito que... E sendo também o nosso partido, o PHS sendo conhecido. Hoje é com a posse do nosso presidente aí. A bandeira do PHS me chamou muita atenção. Eu, na verdade, eu tinha três partidos. Mas é o que eu te falei, eu gostei muito da proposta. Está dentro do meu plano de governo também. E o trabalho está sendo... Foi, assim, realmente um casamento. Ficou muito legal. A gente se entendeu muito bem. Eu gostei muito do partido e da proposta que o partido traz. A política, na verdade, eu já estou há algum tempo, né? Eu já saí duas vezes para a vereadora e hoje, assim, pelo meu know-how que eu tenho dos meus eventos, nós estamos tendo muito, eu vejo muita dificuldade nas prefeituras, muita dificuldade para trazer. E quando, num momento, quando eu trago um evento para a cidade, eu estou trabalhando a geração de renda, eu estou trabalhando no turismo, porque as pessoas precisam, eles... A gente faz questão que sejam pessoas da cidade, que a gente está gerando emprego, eles têm que trabalhar ali. E aí, a hoteleria também precisa, porque eu trago para o empresário que ele vai dormir, que ele precisa gastar na nossa cidade. Então, ele está deixando o dinheiro, ele não está levando. Ao contrário que muita gente fala, não, veio para a cidade e foi embora. Não, não é assim. Se ele passar dez dias, dez dias, nós estamos ganhando. Com certeza, né, está deixando os impostos deles ali na nossa cidade. Eu acho um evento muito importante, por toda a sua simbologia. É um evento que está empossando a executiva municipal do partido aqui, na Pérola do Atlântico, na nossa Guarujá. É um partido que também está firmando e mostrando o apoio que nós damos à pré-candidatura do meu amigo Arlindo Figueiredo Júnior, Figueiredo, a deputado federal. Eu tenho certeza que ele será um grande representante da cidade, de todo o litoral sul, e em especial dessa causa tão importante, que é a legalização dos jogos, porque isso significa dinheiro na veia da economia brasileira e geração direta de emprego, que é o grande problema do Brasil, que é o desemprego que aflige a mais de 13 milhões de pessoas. Então, estamos aqui duplamente felizes pelo Figueiredo. Nos dá a honra de assumir a direção aqui, não só do Guarujá, mas de todo o litoral sul de São Paulo, como também dele se dispor a ser nosso pré-candidato a deputado federal. Nós temos como grande ideal a sociedade do ser, em detrimento da sociedade do ter, uma sociedade menos materialista e buscando mais a essência do ser humano, a felicidade verdadeira, a felicidade interna, a alegria de ser vivo, e principalmente buscando isso através da política, que é o grande instrumento para a gente conseguir as coisas, é o grande instrumento que regula as ações das pessoas. Então, sem dúvida nenhuma, para esse momento também a grande bandeira é chega de corrupção, a reeleição é a mãe da corrupção, vamos eleger gente nova. É muito bom o evento, ainda mais para integrar todos os pré-candidatos que são aqui da praia, que eu não sou o presidente do partido, o presidente de São Paulo, o presidente regional aqui, que é o Figueiredo. É hipocrisia e o jogo não está legalizado, ou seja, o jogo não dá dinheiro para os impostos, mas dá dinheiro para o delegado, para o fiscal de prefeitura, para o fiscal de estado, elege alguns deputados, alguns vereadores e não vai para o cofre público. Então legaliza e vai para o cofre público. O jogo do bicho é mais velho que todas as loterias que tem no Brasil e continua sendo crime. Só no Brasil mesmo, né? Motivação é a mudança, mudar o que está no país, porque se a gente não mudar, se deixar do jeito que está, nós vamos parar onde? É melhor trocar, renovar tudo, né? Tem que dar opção para o povo renovar, se a gente não se enfrentar, né? Eu acho um evento fantástico, uma oportunidade de debater algumas ideias que muitas vezes as pessoas não têm muita coragem para falar. Eu acho que a gente precisa, sim, de pessoas que tenham coragem de colocar o dedo na ferida, né? E eu vejo um evento como esse uma oportunidade única para a gente estar trabalhando a nossa cidadania e buscando a interação com as pessoas que acreditam no que a gente acredita. Veja só, eu sou pré-candidato a deputado estadual e compactuo, sim. Acredito no potencial que o jogo pode trazer para a nossa sociedade, uma sociedade que precisa de empregos, uma sociedade que precisa de impostos, certo? E a questão do jogo é uma questão de arrecadação, vai arrecadar para a nossa sociedade. A causa animal é uma causa que eu acho que todo mundo, com bom senso, deve colocar a mão na consciência para entender o quanto isso é importante. A questão da causa animal hoje no Brasil é uma calamidade. São milhares e milhares de bichos abandonados que têm que ter um destino digno, né? Acredito, acredito que devemos sim batalhar em relação a estas causas, né? E não só nisso, também como falou o Laércio Benco, a renovação na política. Eu mesmo venho para uma ideia de renovação. Não adianta a gente ficar sentado, ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Vamos lá, vamos dar a cara a trapa e vamos buscar um futuro melhor. Porque o futuro melhor é conquistado. Ninguém vai te dar, você tem que conquistar. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Música 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 O Salão Esos Cabeleireiros está estabelecido há 20 anos em Guarujá, sempre apresentando aos seus clientes, amigos e parceiros o que há de melhor e de novidades no mercado da estética. O atendimento é personalizado em um ambiente climatizado e aconchegante. O Salão Esos Cabeleireiros é unissex, mantendo o mesmo padrão de qualidade e novidades para a estética masculina. Seja um cliente VIP e participe das nossas promoções. O Salão Esos Cabeleireiros está aberto diariamente para o melhor atendimento. O Salão Esos Cabeleireiros está aberto diariamente para o melhor atendimento. Eu fiz uma aula com 16 anos de idade e de lá para cá foi sempre em comunidades carentes e algumas academias top de linha. Então eu sempre fiz esse lado social na minha vida. E eu tive já algumas participações também organizando a capoeira com eventos esportivos. Eu fiz o primeiro campeonato feminino da história da capoeira em 99. E em 2005 eu mandei uma turma para a Itália de 20 alunos do projeto Brasil Itália da Vila Dalva. E eles foram recepcionados pelo presidente da Itália e pelo Papa João Paulo II na época no Vaticano. Então a minha equipe apresentou a capoeira para o Papa João Paulo II. Então foi uma honra muito grande ter participado desse trabalho. E depois em 2014 agora eu participei também da organização do Salva Guarda da Capoeira. Esse trabalho foi junto com vários mestres de todo mundo da capoeira. Fizemos uma campanha e conseguimos que ela virasse patrimônio da humanidade. Então esse trabalho todo de Salva Guarda junto com a IFAM e a ONU eu participei diretamente também. Então todo esse lado político de intermediação com o poder público, com a prefeitura, governo, eu também faço. Música A minha impressão foi a melhor possível, né? O prazer de estar aqui junto com o Figueiredo, que é um amigo, um sócio querido de muito, muito tempo, né? Sabendo realmente da qualidade, da seriedade, da determinação do Figueiredo. Eu fiz questão de estar aqui presente, participar desse evento, participar desse indício e muito bem executado. Para poder dar um abraço nesse meu grande amigo querido. Se Deus quiser, futuro deputado federal Figueiredo. Música O partido vem para ser uma mudança. O partido já era existente, evidentemente nacional, e a gente veio para renovar, né? O partido estava um pouco como um outro grupo, vamos dizer assim, político, e a gente veio como uma nova geração política para o Guarujá e Baixada Santista. É a primeira vez que me protagonizo numa pré-campanha de deputado federal, trazendo a minha bandeira, como sempre, como sempre lutei. Minha vida na pregressa diz isto. Eu venho lutando muito pela recuperação, né? Da retirada da corrupção que se instaurou no Brasil, diante do jogo ilegal. O jogo ilegal está fazendo mal para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. O jogo legal vai trazer... vamos falar de Guarujá. Vai trazer para o Guarujá turismo, emprego. Você tem uma ideia, legalizando os jogos, imediatamente nós teremos dois bingos gigantes na cidade do Guarujá, que gerará em torno de 2.500 a 5.000 empregos na cidade. No projeto que eu acompanhei e ajudei a formatizar na Comissão de Jogos em Brasília, mesmo sendo um cidadão comum, nesse projeto tem 32 cassinos no país e dois estão protagonizados para o estado de São Paulo, sendo que um deles é para a capital, evidentemente, e um outro para a Baixada Santista. Então, você imagine comigo se a gente conseguir trazer o cassino para o Guarujá. Nós vamos gerar acima de 15.000 empregos. Nós vamos tirar a cidade do que ela está hoje, numa escuridão total, além de política e de empregos, como todo o país, para o glamour que ela sempre foi, trazer o Guarujá para voltar a ser a pérola do Atlântico e tirar tantos desempregados da fila como nós temos hoje. O Guarujá hoje é uma cidade acima dos 300 mil habitantes e nós temos mais da metade disso na pobreza. E 40 mil estão abaixo desta linha da pobreza. Então, nós estamos criando, sim, mais marginalidade por uma questão de necessidades. Nós temos pura obrigação de lutar por uma bandeira que traga um emprego, mas de imediato. Não vai resolver trazermos para o Guarujá uma empresa para gerar 200 empregos, 100 empregos. Nós não chegaremos a nada com isso. Agora, se trouxermos uma bandeira como a legalização do jogo, que vai dar um upgrade gigantesco e imediato, nós podemos consertar não só o Guarujá, como todo o litoral do nosso estado, o nosso estado e o nosso país. Nós temos hoje 13 milhões e 700 mil desempregados. Só na contravenção hoje, que são as pessoas que trabalham na informalidade do bicho e também na contravenção das máquinas, está um total aproximado de um milhão de pessoas que não têm a dignidade do emprego, de ter uma carteira assinada, de ter uma conta bancária, de ter acesso às redes que nós precisamos sociais. Tudo bem que redes sociais, que eu digo, medicina, transporte coletivo, enfim, a palavra correta não é esta. Me fugiu a palavra agora. As ações sociais são precárias no Brasil, mas o que eu quero dizer é que essa pessoa não tem direito a médico, a hospital, a nada. Ela é considerada um bandido, o que na realidade ela é. Um trabalhador. Não, ela é um trabalhador, chamaram de contravendor. Então, toda a Caixa Econômica Federal é contraventora. Toda a loteria são contraventores. Então, até quando essa hipocrisia, essa máscara covarde vai ficar no nosso país? Não sei se você sabe, a semana passada, a Caixa Econômica lançou mais um jogo do bicho. Mais uma loteria que saiu na calada da noite. Eles podem. Por que que o empreendedor, por que que se fosse algum empreendedor que fosse fora do governo, ele estaria sendo condenado como um mafioso, um contraventor, enfim? Nós precisamos acabar com essa hipocrisia no país e eu luto por essa bandeira, a bandeira do emprego, do fim da corrupção, principalmente nas áreas da obscuridade. Eu queria tocar mais um ponto, quando se fala da ludopatia, do viciado no jogo. O viciado no jogo está no jogo clandestino. O viciado que tem divisas financeiras está no exterior, está dando lucro no Uruguai, no Paraguai e no Chile. Você não localiza, porque ele está escondido com dinheiro fora do país, ou no jogo escondido. Se você trouxer o jogo à legalidade, você vai conseguir fazer o quê? Que esse ludopata, que é o doente, o viciado no jogo, seja localizado. E essa hipocrisia de não deve legalizar porque você vai criar mais viciados, é ridícula. Porque o cigarro vicia, o jogo vicia, o sexo vicia, a religião excessiva vicia. Então, tudo isso são composições que, você tendo a luz do dia, você vai conseguir tratar. E a ilegalidade não trata ninguém. Já diz o nome, ilegal. O Brasil precisa da legalidade. Chega de corrupção e de ilegal. É cansativo. Então, o que eu digo às pessoas, aos leitores do seu jornal, aos ouvintes e aos telespectadores, é muito simples. Se você não é a favor da legalização, você é a favor da corrupção e do ilegal que está instaurado em todos os órgãos públicos e privados do nosso país. O PHS vem para renovar. A gente vem porque a mesmice está aí. Como disse nosso presidente estadual, Laércio Ben, nós vamos passar as cláusulas de barreira na próxima eleição e vir com uma nova política. Nós não temos um pré-candidato no nosso partido, sequer com mandato. Isso prova que nós queremos o novo. Nós não pegamos ninguém que seja deputado estadual, federal, senador, para concorrer nas próximas eleições. Nós pegamos, sim, pessoas que querem a mudança, que vêm pela primeira vez para a política, para tentar um cargo político que é de um servidor público e não um cargo de carreira e venha renovar a política conosco. E nós estamos, graças a Deus, com uma chapa completa de pessoas que querem mudar o nosso país. Agora nós precisamos também deixar de lado a hipocrisia de dizer que a política você não quer ouvir, você não quer votar. Cada voto que você der na UNA para o novo, você está aprovando o que está aí e mantendo o velho. É isso que eu acho, que a renovação está aqui e nós vamos, o PHS, é esta renovação. Música Muito bem, espero que tenha ficado claro aí a intenção da cobertura jornalística do programa Assunto Cidade nesse lançamento da pré-candidatura do Figueiredo, assim como outros pré-candidatos aí que surgirão ao longo das próximas semanas aqui no Guarujá e o programa Assunto Cidade, assim como o jornal Assunto Cidade e o Jornal de Guarujá, sempre com esse olhar atento sobre as questões políticas da cidade. E agradecemos a sua audiência e voltaremos amanhã com um novo Assunto Cidade. Até logo a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho